Equipe Cristão Autêntico! Quanto tempo antes de vocês! Tavam com os saudades? Hoje eu cheguei com um tema bacana pra vocês. Deu pra ver o tema aí já? Bacana. Jesus na visão das crianças. Em termos de estatísticas, vamos lá. Segundo a ONU, 215 pessoinhas nascem todos os dias. Isso dá uma média de 4 pessoinhas por segundo. Ou se você preferir, 190 pessoinhas por minuto. É, é gente demais. Aí você me pergunta, equipe, onde é que tá esse povo? Aí eu te respondo. É, esse povo tá aí lotando as filas da lotérica todo quinto dia útil do mês. Esse povo tá comprando todos os ingressos de segunda-feira do cinema, os três de filmes. Esse povo tá lotando os ônibus 5 e meia da manhã com aqueles sovacos fedorentes. Oh my God! Enfim, equipe, a maioria dessas pessoas passam por uma fase que eu tô muito cheia demais. Que é a infância. Eu digo a maioria porque nem todos passam por essa fase maravilhosa. Porque tem gente que não teve infância. Enfim, a Bíblia, ela é bem clara quando ela fala que pra herdar o reino dos céus, você tem que ser como criança. Um coraçãozinho puro de uma criança. O que é do eu? E ninguém melhor pra falar desse assunto do que, é claro, óbvio, uma criancinha linda, meiga. Com vocês, Eduardo! Oi! Edu! Não, peraí, primeiro deixa eu falar. Primeiramente, Eduardo, se apresenta pro pessoal da equipe. Eu tenho 6 anos, vou fazer 7, e meu nome é Eduardo, mas todo mundo me chama de Edu. Então eu sou da Sebreia de Deus. Senta aqui. Eduardo, agora eu vou te fazer algumas perguntinhas. Eu quero que você seja bem sincera, porque o coração da criança é sincera, tá? Tá bom? Tá bom. Maravilha. Eduardo, você acredita em Deus? Sim. Tenho que acreditar. Eu vou por isso. Edu, por que você acredita em Deus? Porque Deus é bom, porque você sabe fazer bem na vida da gente. Por isso você acredita nele? Como você acha, na sua opinião, na sua cabecinha, como você acha que é Jesus? Ele tem cabelo no ombro, barba no peito e roupa vermelha. Roupa vermelha? Por que? Porque é Deus. Ah, Deus tem que usar vermelho? Tem. Então Jesus é bom ou é mal? É bom. É o que? Bem. Faz bem? Bem. Por que? Porque ele é do bem. Quem que é do mal? Diabo. Mais baixo. Edu, o que que a gente faz que deixa Jesus triste? Vincir, beber, fumar. Tudo que o diabo não quer e quando Deus fica triste, isso é porque você bebe e fuma. E o diabo fica alegre. O diabo fica alegre quando a gente bebe, fuma e Jesus fica triste. Tem outras coisas que a gente faz que deixa Jesus triste? O que? Tem matar, roubar, estrupar, abusar. Mas é tudo isso. Eu sou o cão muito triste e o diabo cada vez mais perto. Tá vendo? Lá na sua escola, Eduardo, as criancinhas que estudam lá com você, seus amiguinhos, conhecem Jesus? Sim, conhecem alguns. Só dois. Dois que conhecem? Só? E tem quantos? Ah, eu não sei. Porque tem dois que faltam, tem dois que faltam, muitas. Muito mais? Trinta. Tem trinta. Tem trinta. E só dois conhecem Jesus? É, eu não sei o resto. E você fala de Jesus pra eles? Não. Tem que falar. Como é que eles vão conhecer Jesus se você não falar de Jesus pra eles? Na eleição da igreja. Mas não conhece? Conhece. Então, quando você chegar na sua escola, o que você vai fazer? Falar de Deus pra eles. Isso aí. O que você aprende, você é da Assembleia de Deus, né? Sim. O que você aprende na igreja? O que o pastor ensina? A não mentir, a não roubar, a não falar da mamãe e não reclamar. Isso tudo que Deus gosta. E o que você acha que a gente deve... Você quer ir pro céu, né? Quero, óbvio. Claro, né? Óbvio, né? O que você acha que a gente deve fazer aqui na Terra pra gente ir pro céu? A gente tem que tratar as pessoas bem, não roubar, não mentir, não tratar ninguém mal. Aí sim, você vai pro céu. Se você fazer tudo isso, você não vai pro céu, você vai pro inferno. Se a gente fizer tudo isso... Não! Deve, então é eu, hein? Então, pra ir pro céu, o que a gente tem que fazer? A gente não rouba, a gente não pode mentir, a gente não pode matar. Pra finalizar, você sabe orar? Quem te ensinou orar? Deus. Deus te ensinou orar? Como é que você ora? A gente vai terminar esse vídeo agora fazendo uma oração sincera do coraçãozinho da criança. Do coraçãozinho da criança, tá? Então, ensina a orar de verdade, com o coração sincero, Edu. O que a gente tem que fazer pra orar? O que a gente tem que fazer? Fechar o olho ou de olho aberto? Fechar o olho e fazer assim. Senhor, abençoa a gente, não deixe o mal vim, tira todo o mal. Quando o mal vim, tira todo o anjo do mal, coloca os seus anjinhos perto da gente. Amém. Que lindo! Um abraço aqui. Dá tchau pro pessoal que tem tarde. Tchau! Tchau!